A saúde pública é uma preocupação global. Todos nós queremos viver de forma saudável em um ambiente de qualidade, mas sabemos que esta necessidade nos leva a profundas questões. Há muitos fatores a serem considerados, como a qualidade dos alimentos que ingerimos, a segurança dos produtos que utilizamos, a poluição do ar que respiramos e muito mais. O UC International Life Sciences Institute é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre academia, indústria e governo. Sua missão é estimular a discussão e aplicação da ciência em temas que visam a melhora da saúde e do bem-estar público e preservação do meio ambiente. Com entidades em todo o mundo, conseguimos trabalhar em conjunto com cientistas de diferentes culturas e perspectivas. Essa diversidade é fundamental para o sucesso do Ilse, pois permite que a organização considere todos os aspectos de um problema de saúde pública de um amplo ponto de vista. Temos o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. Isso significa que nos esforçamos para garantir que as pesquisas sejam objetivas, claras e reprodutíveis. O Ilse tem contribuído há mais de 40 anos para o desenvolvimento de conteúdos relevantes que têm impacto direto na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui estão alguns exemplos de publicações do Ilse Brasil. Série de publicações sobre organismos geneticamente modificados no Brasil. Série de publicações sobre food safety, microbiologia, aditivos e alergênicos. Série de publicações, funções plenamente reconhecidas de nutrientes. Banco de dados para a estimativa do consumo de alimentos pela população brasileira e diversas publicações de análise alimentar com dados da POF. Consenso do Ilse Brasil sobre vegetarianismo nos primeiros cinco anos de vida. Repercussões na saúde, manejo e recomendações. O Ilse está comprometido com um futuro mais saudável para todos. A organização continua a trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e apoiar na busca de um meio ambiente saudável para essa e as próximas gerações. Para saber mais sobre o trabalho do Ilse, visite o site www.ilse.org. Ilse. Construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. Ilse. Construindo parcerias globais para um mundo mais saudável.